Felice, a fací não esteve pra dar Ai, tudo do medo, ai, tudo do medo Ai, toca a palме Ai, alguém esteve, ai, ai esteve Delície, delícia, ah se você me mata Ai, sinte o bruxo, ai, olha, sinte o bruxo Moça, moça, ah se você me mata Ai, sinte o bruxo, ai, ai, sinte o bruxo Delície, delície, ah se você me mata Ai, cintinho, meu, ai, ai, cintinho Compa-dia, alto para frente, puro cerrado, dedos arriba Compa-dia, alto para cima, cabeça para trás, cola para trás, e piedra de ingüino Cabeça para trás, cola para trás, e piedra de ingüino, e piedra levantada Chuchua, 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 chuchua E queremos dar graça também aos que têm pagado os seis euros para colaborar com nós E aos que não têm pagado, a casa está aberta ainda, ainda podem pagar E aos que não têm pagado os olhos de minha amante Estou como espada nos olhos de minha amante Estou como espada Estou como espada, me dan vida e me dan muerte Com a mirada, me dan vida e me dan muerte Com a mirada Ai, amor, que dolor, ai, que dolor, doce amor Ai, amor, que dolor, que é na roça e na fina do coração Tchau!